Olá a todos, é uma imensa felicidade voltar a estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. No livro O Legado de Allan Kardec, bem como nos vídeos anteriores, vimos que tanto o procedimento rustenguista como a teoria rustenguista exposta na obra Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Roustain não estão de acordo com os ensinamentos do Espiritismo. Então, como se explica que a Sociedade Anônima, que tinha como missão divulgar o Espiritismo, tenha sido dominada pelo rustenguismo? Leymarie, dirigente da Sociedade Anônima, não simpatizava com o rustenguismo, nem com o roustenguismo, nem com a médium Émilie Collignon, segundo uma carta que ele, Leymarie, escreveu para o capitão Mandi em 5 de maio de 1878. No entanto, pouco tempo depois de ter escrito essa carta, Leymarie tornou-se o braço direito o grande colaborador de Jean Guérin, fervoroso discípulo de Roustain, na divulgação do rustenguismo. O que teria feito Leymarie mudar de posição e possibilitar o domínio rustenguista sobre a Sociedade Anônima? Ao falecer em 1879, Roustain deixou um legado de 40 mil francos, uma quantia muito elevada, para que Jean Guérin se encarregasse da tradução e da impressão da obra Os Quatro Evangelhos. E empenhado em difundir o rustenguismo, Jean Guérin se aproximou da Sociedade Anônima, se tornou um dos acionistas da Sociedade Anônima, se aproximou também da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, vinculada à Sociedade Anônima. E a influência de Guérin na Sociedade Anônima e na Sociedade Científica de Estudos Psicológicos aumentou consideravelmente. Jean Guérin doou 3 mil francos para que a Sociedade Científica de Estudos Psicológicos criasse, em abril de 1879, o Prêmio Guérin, um concurso literário espiritualista. E, posteriormente, Guérin doou mais 3 mil francos para um prêmio semelhante. Também, em 1879, por intermédio de Leymarie, com o apoio da Revista Espírita, Jean Guérin distribuiu gratuitamente um exemplar da obra de Roustan para grupos espíritas da França e do exterior. Em 1880, Guérin comprometeu-se a colaborar com 5 mil francos anuais para a subscrição destinada à realização de conferências e com 1 mil francos anuais para custear uma publicação que divulgaria o trabalho das conferências proferidas. Além disso, Jean Guérin ofereceu-se para doar 10 mil francos que seriam destinados à construção ou à aquisição de uma sala de conferências em cada cidade cêntrica onde houvesse um grupo espírita. Essas salas não estariam destinadas somente ao ensino da doutrina espírita e seriam propriedade da sociedade anônima. Mas a generosidade, vamos dizer assim, de Guérin não se limitou a isso. Não se limitou a beneficiar a instituição. A generosidade de Guérin beneficiou também alguns membros da instituição. Inicialmente, Guérin tinha 21 ações da sociedade anônima. Em 1882, Jean Guérin propôs transferir à sociedade anônima a propriedade de um imóvel em bordéis avaliado em 108 mil francos. Uma quantia realmente muito elevada. Em contrapartida, a sociedade anônima entregaria a Guérin 216 ações de 500 francos cada uma. A proposta de Guérin foi aprovada pela Assembleia Geral da Sociedade Anônima em 24 de julho de 1882. Um detalhe realmente importante. Amélie Boudet não compareceu a essa Assembleia Geral nem enviou o representante. Em 20 de fevereiro de 1883, foi assinado um instrumento jurídico pelo qual se formalizava a transferência do imóvel em troca das 216 ações. Então, a sociedade anônima passou a ter 300 ações. Guérin tinha 21 ações inicialmente e passou a ter mais 216 ações. Então, ele tinha no total 237 ações das 300 ações da sociedade anônima. Mas, como havíamos dito, a generosidade dele também abrangeu alguns membros da sociedade anônima. Então, Guérin fez o seguinte. Ele transferiu suas 21 ações iniciais a quatro membros da sociedade anônima. Ele ficou com as 216. As outras 21, ele distribuiu entre quatro acionistas da sociedade anônima. Entre eles, a esposa de Le Marie. A esposa de Le Marie, aliás, foi a maior beneficiária dessa generosidade de Jean Guérin. Mas, não ficou nisso. Em 14 de setembro de 1883, Guérin emprestou 30 mil francos para a sociedade anônima. E, como garantia do empréstimo, foram hipotecados os imóveis da Avenida Seguir, que tinham sido propriedade de Allan Kardec e que deviam ter sido destinados ao abrigo de idosos necessitados e a instalações para o movimento espírita, segundo os planos deixados por Allan Kardec. Então, em suma, o domínio econômico de Guérin sobre a sociedade anônima era evidente. A generosidade de Guérin se estendia não somente a iniciativas da sociedade anônima, mas também a alguns de seus membros, aos quais transferiu suas 21 ações iniciais. Guérin era também o credor da sociedade anônima e o beneficiário da hipoteca dos imóveis legados por Allan Kardec. E, além disso, ao ser proprietário de 216 das 300 ações da sociedade anônima, Guérin controlava a sociedade anônima. Vemos, portanto, que foi mediante o poder econômico que o rustanguismo se impôs na sociedade anônima e, a partir daí, passou a ser difundido amplamente na França e no exterior. Foi mediante o poder do dinheiro. E gostaríamos de ressaltar que o domínio que Guérin tinha sobre a sociedade anônima está claramente documentado na pesquisa que eu fiz pessoalmente nos Arquivos Nacionais da França encontrei o original dos documentos pelos quais Jean Guérin, rustenguista, passou a ter o domínio econômico sobre a sociedade anônima. Esses documentos estão reproduzidos no livro legal de Allan Kardec e até a publicação no livro legal de Allan Kardec. Esses documentos estavam inéditos. A colaboração de Leymarie para que a sociedade anônima se transformasse em um instrumento de difusão do rustenguismo em detrimento do espiritismo causou profunda indignação no movimento espírita. Tanta indignação que Berthe Fropot, amiga, companheira, fiel de Amélie Boudet, publicou na obra Beaucoup de Lumière, Muita Luz, esta reivindicação que vamos ler para a nossa reflexão. Vamos ler o que escreveu Berthe Fropot sobre o tema. Apelo a todos os espíritas, meus irmãos. Esse homem, Leymarie, pode permanecer na direção do espiritismo, já que ele não é mais espírita? Ele, que não tem nenhuma crença, que tem somente interesses, que renegou a doutrina que devia defender e proteger, envelheceu-a em si mesmo ao preferir outra. Agora, quer fazer que a doutrina entre na fase teológica para estabelecê-la como religião, e fazer que nossa bela filosofia seja rebaixada mediante congressos, cerimônias e mais tarde, por dogmas. E tudo isso por amor ao dinheiro, para comprazer as ideias do senhor Guérin, o milionário. Converteu-se em rustenguista, preconizou as ideias subversivas sobre a natureza de Jesus e atualmente coloca para estudo até a própria não existência do Cristo. Em nome de nosso mestre venerado, não podemos deixar nossa doutrina de vida nas mãos de um homem sem crença, sem convicção e que a renegou. Suplico a todos os espíritas que têm ações da Sociedade Anônima fundada pela senhora Allan Kardec que se reúnam em Assembleia Geral. Eles têm o direito como acionistas. Se são espíritas sinceros, pessoas honradas, grandes corações que desejam a felicidade de toda a humanidade mediante a propagação da doutrina em toda sua pureza devem considerar que é para eles um direito e sobretudo um dever e que se não o cumprem seja por temor seja por inércia isso seria um covarde abandono de nossa querida filosofia que está em persuadidos encontra-se em perigo em grande perigo como é possível respeitar o espiritismo quando se vê para representá-lo e fazê-lo avançar pessoas sem moralidade sem crença e sem lealdade a revista espírita de Allan Kardec não é mais que uma abominável rapizódia com o pretexto de ecletismo são inseridas nela as ideias mais subversivas e perverte-se o juízo daqueles irmãos nossos que como não tem instrução suficiente para fazer justiça a todas essas ridículas concepções são confundidos e tornam-se de uma credulidade que pode ser perigosa para seu repouso estudemos o ensinamento de nosso querido mestre Allan Kardec aceitemos o que essa elevada inteligência compendiou durante 30 anos de um trabalho tenaz e sobretudo saibamos compreendê-lo e aplicá-lo em nós para nos tornarmos melhores justos leais e fraternos dedicados a doutrina consoladora que os espíritos nos revelaram Jesus que também nos ensinou o amor a caridade e a fraternidade expulsou no entanto em um momento de indignação os vendedores do templo e as correias das quais ele se serviu ainda não estão gastas utilizei as de nossa época Deus e os bons espíritos julgar-meão considero ter cumprido a missão da qual me encarregaram corresponde aos espíritas acionistas atuarem agora e salvarem a vila a seguir que de acordo com a ideia do mestre estava destinada a uma casa de refúgio para os idosos espíritas ele desejava construir ali além disso um edifício suficientemente vasto para estabelecer nele um lugar de reunião um museu e a biblioteca espíritas apesar desse forte apelo de Beto Fropot e da profunda indignação no movimento espírita a sociedade anônima permaneceu dominada pelo rostenguismo e continuou sendo com a colaboração de Leymarie um instrumento de divulgação do rostenguismo em detrimento do espiritismo e isso produz consequências até hoje e como sabemos queridos amigos a vida a seguir não foi salva a vida a seguir não ficou para o movimento espírita contrariando os planos deixados por Allan Kardec que possamos refletir sobre esses fatos históricos e as consequências desses fatos que ocorrem inclusive na atualidade que possamos fazer uma autoanálise esforçar-nos ainda mais na nossa transformação moral para que na medida das nossas possibilidades contribuamos para que as consequências negativas desses fatos históricos não se reproduzam mais no movimento espírita aprendamos das lições da história inclusive das situações negativas para que possamos trabalhar construindo situações positivas na atualidade que produzirão consequências positivas no movimento espírita atual e futuro agradecemos imensamente a atenção de vocês o carinho a divulgação desses vídeos estejam à vontade para divulgar esses vídeos agradecemos a rádio portal da luz que tem transmitido os áudios dos nossos estudos a Nuna Emanuel a Bruno Tavares a revista digital Consolador a Ismael Gobo ao site Autores Espíritas Clássicos a Jorge Hessem e a tantos outros companheiros e instituições do movimento espírita de vários países de diferentes continentes e desejamos a todos vocês de coração muita paz muita saúde e muita felicidade de... ... ... ... ... Obrigado.